Criados pelo mestre Jack Kirby, Dick Dillon, Steve Englehart e John Harkness, os Caçadores Cósmicos foram um grupo de androides criados pelos Guardiões do Universo há muitas eras atrás, para combater todo tipo de mal no universo. Esses androides faziam bem a sua tarefa, portanto, suas pistolas eram recarregáveis em baterias dos Lanternas Verdes. Os caras eram tipo os xerifes dos cosmos, e que mantinham a ordem até que resolveram se rebelar contra os Guardiões, e é aí que a vaca foi para o brejo. Explorando os cosmos, eles surgiram da escuridão do universo, todos com os mesmos poderes e um destino entrelaçado. Testemunhem a jornada épica dos Caçadores Cósmicos, criaturas cósmicas que moldam o equilíbrio entre o bem e o mal. Jovem Hero, eu sou o Jeff Finn, e sejam bem-vindos ao Histórias de Herói. Os Caçadores Cósmicos existiram há 3 bilhões de anos atrás, antes dos Lanternas Verdes. E desde a sua criação, eles já eram desprovidos de emoção ou empatia por qualquer ser vivo, tendo apenas sua missão de proteger a vida no universo como base. E isso poderia dar errado? Com certeza. E deu tudo errado, porque os Caçadores Cósmicos começaram a agir contra a sua programação, e determinaram que a única forma de se ter ordem no universo era acabando com toda e qualquer vida nela existente. Os Caçadores, então, resolveram começar sua empreitada em Oa, mas foram derrotados pelos Guardiões e enviados para os confins do universo, onde permaneceram por muitos anos. Mas eles retornaram causando grandes conflitos, em especial contra os Lanternas Verdes, uma rixa que custou a vida de muita gente. Depois de algum tempo, eles foram liderados pelo Super Ciborgue, que os mantinha no setor 3601. Esse setor é o Lardor Super Ciborgue, e não tem nada lá além do planeta Biote. Porém, Hal Jordan destruiu Biote após descobrir que os Caçadores Cósmicos e o Super Ciborgue usavam a energia esmeralda das células de Lanternas Verdes Mortos como bateria para suas armas. Mas os Caçadores Cósmicos logo construíram o Mundo Bélico, onde existia o planeta Biote, e eles então passam a ser liderados pelo Sinestro, onde já fizemos um vídeo sobre ele aqui no canal. Os Caçadores Cósmicos aparecem em volta e meia dentro das histórias da DC Comics, como vilões da Liga da Justiça ou da Tropa dos Lanternas Verdes, tendo a Tropa dos Lanternas como seus inimigos mortais, por serem os seus substitutos. Mas, além disso, alguns Caçadores Cósmicos merecem um destaque especial, seja por serem poderosos ao ponto de destruir um planeta, ou seja por conseguirem algumas façanhas. Então, vamos começar por Arnold Beck, um homem que trabalhou nas empresas Corde, onde se sentia maltratado pelos outros funcionários, especialmente os do alto escalão. E para se vingar, ele resolve cometer um ataque terrorista, para destruir as empresas Corde. Mas o negócio não dá muito certo, e ele fica detido. Durante a saga Millenium, Arnold Beck se torna um Caçador Cósmico, e o Besouro Azul, onde já fizemos um vídeo sobre ele também aqui no canal, descobre que quem ajudou Beck, dando a ele uma armadura, foram os androides do espaço. Arnold Beck foi morto por um dos Omaks do Rei Negro, chamado Maxiolort, que o partiu ao meio. Outro Caçador Cósmico de destaque foi um dos Soviéticos Supremos, que se você já viu nosso vídeo sobre os Soviéticos Supremos, você sabe quem é esse caçador, já que ele foi um dos membros da Liga da Justiça Internacional. E bem, veja o nosso vídeo sobre o Soviético Supremo para você saber mais sobre o Vladimir Mikoyan. Mark Shaw foi um servidor público, que estava desanimado com o sistema, pela facilidade de como o crime controlava tudo, e ninguém fazia nada ou não podia fazer nada. E em uma conversa com seu tio, Mark Shaw descobriu sobre uma seita chamada Caçadores. Então, ele foi atrás dessa seita, onde conheceu o Grão Mestre, líder dessa seita de androides caçadores de milênios atrás, que depois de derrotados, ficaram escondidos enquanto reuniam novos membros. E quando Mark Shaw se tornou um caçador, eles tentaram tomar O.A. mais uma vez, e chegaram a confrontar a Liga da Justiça no processo. Mas Mark Shaw acabou matando o Grão Mestre, e graças a isso, chegou a lutar contra o crime ao lado dos heróis, sob o codinome Mosqueteiro. Mas Mark Shaw deixou o poder subir à sua cabeça, e isso o corrompeu para o lado dos vilões, onde ele agia de forma dupla, até ser desmascarado pelo Tornado Vermelho e mandado para a prisão. Na cadeia, Mark Shaw foi convidado para participar do Esquadrão Suicida, e durante a saga Milênio, ele volta a ser um caçador, mas do lado dos heróis novamente. Porém, quando dois vilões, chamados Dumas, ameaçam a vida de sua família, Shaw confronta e mata um deles, e dá um chega pra lá no outro. E depois disso, ele desiste da sua vida de aventuras. Mas isso não dura muito tempo, porque depois é descoberto que Mark Shaw era um Dumas, e que suas lembranças eram uma espécie de programação. Grão Mestre foi o líder dos Caçadores Cósmicos, que estavam escondidos na Terra enquanto buscavam membros para sua seita, com o intuito de conseguir derrotar os Guardiões. Mas durante a batalha, ele é morto por Mark Shaw, que descobre que ele era um androide. Por fim, temos Hank Henschall, que era um membro da NASA, que teve sua nave atingida em cheio por uma grande quantidade de radiação cósmica. Isso deu a ele poderes de controlar máquinas, mas o preço disso foi a sua morte tempos depois. Embora tivesse morrido, a consciência de Hank ficou em um computador, e ele se remontou com os restos do maquinário que estavam ali no espaço. Mas a presença de Hank causava pane nas máquinas da Terra. Isso fez com que ele deixasse o planeta e fosse para um espaço vazio, onde tinham apenas um planeta chamado Biote. Mas antes disso, ele se torna o vilão conhecido como Super Cyborg, quando ele acessa todo tipo de máquina existente na Terra, incluindo a nave do Superman, que ele rouba e viaja pelo cosmos adquirindo todo tipo de conhecimento, e chegando à Terra a derrotar o vilão Mongal. E quando Superman é tido como morto na luta contra Apocalipse, Hank se reconstrói como Superman, e passa a atuar como herói, até que o Superman verdadeiro volta, e confronta o vilão, e aí sim ele vaza do planeta. Ele se torna um líder dos Caçadores Cósmicos, durante algum tempo, até que eles tentam confrontar os Guardiões e a Liga da Justiça, e são derrotados. Os Caçadores Cósmicos são personagens poderosos, eles possuem armas que emitem rajadas de luz, que são recarregados por uma bateria. Além disso, eles são androides com força, destreza acima da média humana, e além dos quadrinhos, eles já apareceram em séries animadas como a Liga da Justiça. Então, Jovem Hero, gostou de conhecer sobre a origem de mais um personagem desconhecido da DC Comics? Então, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos exclusivos. Aqui no canal, temos análises aprofundadas, curiosidades e fatos interessantes. Nossos vídeos vão te ajudar a mergulhar ainda mais no universo dos seus personagens preferidos. Além disso, ao se inscrever no canal, você receberá notificações sempre que um novo vídeo for publicado, para não perder nenhuma novidade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também são fãs de cultura pop. Juntos, podemos descobrir ainda mais sobre os nossos heróis favoritos. Espero você no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!